Agora o candidato Enéas Carneiro. Inflação é um processo que se caracteriza de diversas maneiras. A maneira mais comum de aferi-la é acompanhar a evolução dos preços dentro de uma sociedade. E é evidente para qualquer pessoa normal que saia às ruas que houve uma aceleração vertiginosa dos preços nas duas etapas que procederam à implementação final do plano real. Então, sabe-se que os preços subiram vertiginosamente e, como tal, o que se vê agora é um decréscimo que não chega em nenhuma maneira aos níveis que se encontravam quando o plano foi decretado. Dizer-se que vai haver estabilização monetária, do nosso ponto de vista, é um absurdo. Uma vez que um componente fundamental dos preços dos produtos é a taxa de juros reais. A taxa de juros com que suas excelências os governantes acenaram para o mercado foi em torno de 8%. Ora, com taxas de juros elevadas, instantaneamente os custos dos produtos também aumentam. E, a nosso ver, não haverá estabilização. Será um sonho imaginar-se que, trabalhando com esses níveis no mercado, que os empresários consigam manter acorrentados os seus preços. Claro que é primacial que se faça a reforma tributária, uma vez que também embutidos nos preços dos produtos estão os tributos, a carga tributária gigantesca que qualquer homem de empresa e que qualquer cidadão está pagando. A nosso ver, o plano real, lamentavelmente, não levará à estabilização econômica. Para a tristeza nossa. Com a palavra agora, Enéas Carneiro. É interessante só fazer uma citação aqui para os senhores telespectadores e para a plateia. Na década de 80, o Brasil, que se comenta tanto, não tem recursos, perdeu 100 bilhões de dólares pagando o serviço da chamada dívida interna. Uma centena de bilhões de dólares. É interessante a gente amarrar bem, deixar bem clara a questão. Hoje, o maior problema não é a dívida externa. As taxas de juros no nível internacional são risíveis. Nos países de economias desenvolvidas, essas taxas auxíliam em torno de 1, 2. E um país que tem taxas elevadíssimas, como a Grécia, está em torno de 6%. Então, eu insisto na tese, porque ela é de importância primacial para a pessoa que não está habituada a pensar com esses números. É claro que nós precisamos de recursos externos também. É claro que não se pode fechar uma porta para o capital externo que venha aqui ajudar-nos a crescer. Mas também é certo e é absolutamente legítimo que está na hora de pararmos, de pensarmos que a nossa terra tem que ser o maior cassino do planeta. Uma coisa é um capital que é a que venha para a produção, sob regras fixas e regras que sejam determinadas por um governo sério e voltado para a população. Outra coisa é permitirmos que a nação seja dessangrada, como vem sendo há décadas. Exatamente isso é a nossa posição. Com a palavra o candidato Enéas Carneiro. Boa, senhor. Na verdade, o binômio professor-aluno desapareceu frente à gigantesca onda de desordem que assola o país. Na verdade, o cenário que está é estarrecedor. Normalmente, nas escolas antigamente ditas do curso primário, hoje de primeiro grau, não se tem nenhum pingo mais daquela noção clássica que caracterizava o aluno no passado. Não existe mais o respeito, não existe mais o aprendizado correto da língua pátria, destruíram-se valores cívicos, enfim, vive-se hoje numa época em que a escola é uma instituição de faz de conta. O nosso projeto, que será apresentado à nação a partir do dia 2 de agosto, pressupõe uma volta ao modelo tradicional. Uma escola primária em que existam livros padronizados, um livro só para cada disciplina básica, em que desapareça a orgia editorial, que hoje faz bem aqueles que são detentores do poder, mas não as famílias, nem as crianças, nem os professores. Enfim, criarmos uma escola onde será restaurada, aquela coisa que fazia com que cada um de nós tivesse orgulho no passado de ser um estudante de curso primário. É dentro desse modelo que nós acreditamos. Conseguiremos construir uma nova sociedade, uma sociedade em que as crianças estarão sendo os adultos do futuro e não dissociados daquilo que é, na verdade, a formação de um cidadão em uma nação que pretende ser independente. Vamos agora a Enéas Carneiro com a palavra. Existe uma coisa que me incomoda profundamente, incomoda qualquer pessoa que esteja medianamente informada do que se passa no país. Eu me refiro a uma assertiva que se ouve a todo instante e que se lê no jornal, acho que a nossa safra é uma safra recorde em torno de 76 milhões de grãos. É curioso que em 1988 nós já tivemos 70 milhões de grãos. Então, eu quero crer que é um aumento irrisório quando se olha para uma trajetória de seis anos. Um ponto vital também aqui, que também tem importância visceral a ser examinado, é que não é só a produção que é importante, não é só o PIB. Aqui existe uma autoridade no assunto que escreveu, que não me deu o direito de citá-la, que diz que mais importante, talvez, do que olharmos sob esse ângulo, é olharmos para o DIB. Chamemos de DIB o desperdício interno bruto. É interessante lembrarmos que cerca de 20% dos grãos e 30% das hortaliças perdem-se no trajeto entre a porteira da fazenda e a mesa do consumidor. Esse é um problema para o qual há que ter o máximo de atenção. Na outra ponta da análise que deve ser feita, está a questão da terra. É preciso separar dois tipos de cidadãos. Aqueles extremamente bem qualificados que querem participar do mercado exportador da nossa agricultura, esses devem ter um tratamento diferenciado. E a questão puderá ser discutida até em termos de arrendamento. O dono da terra não perde a terra. Não há necessidade de tomar terra de ninguém. Há terras demais no Brasil. E no outro extremo está aquele pobre, miserável, que mal sabe lavrar sua própria terra e nem isso sabe fazer direito. Para esse, sim, deve haver intervenção do Estado doando-lhe pequenos trechos de terra e esse indivíduo, então, deverá ser incorporado àquele local... Candidato, o seu tempo esgotou. Pois não, muito obrigado. Bom, nós agora vamos para o nosso quinto bloco. Vocês viram que os candidatos aqui estão atendendo bastante bem a nossa questão do tempo. Candidato Enéas Carneiro, com a palavra. Existe uma ventania hoje que sopra a partir do hemisfério boreal. Podemos até chamá-la de ventania neoliberal. É interessante que nós observemos que o país vizinho nosso aqui, que seguiu esse modelo à risca, eu estou me referindo à Argentina, hoje está com a sua economia dita de mercado, pujante, totalmente em frangalhos. O povo argentino hoje vive, e qualquer um pode testificar isso que eu estou dizendo, num sentimento de profunda tristeza pelo que foi feito com a sua nação. É interessante também lembrar que os chamados recursos escassos da nossa terra são escassos, mas é curioso a gente se lembrar de quantos bilhões de dólares se perdem mensalmente aqui pagando serviços de dívida interna e externa. Não são tão escassos assim. É uma questão apenas da necessidade imperiosa que se faz, da presença de um Estado forte. Aqui é bom lembrar um professor de sociologia francês, o professor Alain Touraine, que diz, falando especificamente, fazendo alusão direta, lide-ma à nossa terra. O professor Alain Touraine diz, o Estado brasileiro é fraco, mal informado e incapaz de tomar decisões. Nossa posição da estrutura política da qual nós somos o presidente nacional. O Brasil precisa de um Estado forte, um Estado eminentemente técnico, que afaste a caterva que se apossou do poder e um Estado intervencionista que faça valer o seu direito e dever de lutar em prol de toda a população. No que concerne a monopólio ainda, nós defendemos o monopólio da Petrobras pela dificuldade que existiria de, abrindo o capital, deixarmos que esse capital fosse rapidamente integrado por elementos alienígenas. Muito obrigado. O candidato Enéas Carneiro. Eu tenho 55 anos de idade. Desde que sou criança, observo falar-se nessa terra onde nasci, onde todos nascemos, em perspectivas de futuro. Sucedem-se governos uns após os outros. Agora mesmo todos assistimos a mais um processo pré-eleitoral. Apresenta-se uma moeda com a face diferente e afirma-se, em alto e bom som, que a inflação está debelada. Eu insisto na tese que o processo inflacionário é um processo que, para ser corrigido, exige que se mexa no processo produtivo, que se altere a mecânica de produção, que se redistribua aquelas cotas que fazem com que um produto custe X ou Y. O plano que nos foi apresentado, tristemente, não se segurará por muito tempo. Nós cremos que ele é mais um dos elementos dentro desse estado de coisas a que todos vimos assistindo durante décadas. Na verdade, existe uma desordem generalizada em tudo o que se faz no Brasil. Desordem que faz com que nada funcione direito, com que não se acredite em coisa alguma, com que o cidadão comum das ruas sinta uma tristeza infinita de não saber a quem recorrer quando sente seus direitos prejudicados. É nesse estado de coisas que nós, do PRONA, lançamos o nosso répto. Nós pugnamos por um processo a que chamamos de centralização doutrinária. A execução, sim, pode ser descentralizada. Não será o ministro da saúde que irá à unidade básica do interior. Mas a doutrina deve ser a mesma. O processo de assistência à gestante, lá em Tarauacá, no Acre, deve ser idêntico àquele que se tem em qualquer cidade pródiga de um dos estados do sul. É nesse estado de coisas que nós acreditamos seja possível criar-se agora um estado forte, técnico e intervencionista, que possa radicalmente lutar contra a desnacionalização progressiva das nossas jazidas, mandando para o exterior o nosso produto mineral do nosso subsolo riquíssimo, que é o mais rico do planeta, como se fosse a preço de banana. E o pobre povo brasileiro sem nenhuma consciência ter disso, porque isso não é notícia. É nesse estado de coisas que a nossa mensagem à nação é uma mensagem extremamente forte, é uma mensagem de reedificação da ordem nacional, para que todos nós possamos ter orgulho e não vergonha como temos hoje, quando vamos ao exterior e nos perguntam de que pátria cada um de nós é filho. Candidato, o seu tempo terminou. Bom, nós agora vamos encerrar aqui o debate, agradecendo a presença de todos os candidatos, dizendo que a Rede Manchete está pronta para novas parcerias e novos debates, estaremos sempre presentes. E queria dizer também que como cidadã, foi um exercício democrático importante participar desse debate dos presidenciáveis. Acho que como cidadã, mãe de família, não só como jornalista, temos que valorizar sempre esses momentos. Gostaria de lembrar uma frase de Bertolt Brecht que dizia que política está no pão que você come e no ar que você respira. Então, você, telespectador que está em casa, pense nisso antes de dar o seu voto, porque o seu voto tem o valor da fé que você deposita no seu país. E o seu país é o seu futuro e o dos seus filhos. Uma boa noite. Tchau, tchau.